Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo, a minha onboard aqui no canal número 2 E já estamos preparando a abertura da temporada com o César Luiz, Tio Ticão Eu vou fazer a minha onboard aqui no meu canal alternativo E claro, Tio Ticão vai narrar lá pelo Youtube, pelo canal Dicas F1 A gente já vai ouvir a abertura daqui a pouco, conversar com o Ticão E apresentar os pilotos dessa temporada aqui do clube iniciante 2022 É o GRID 2022 abrindo a temporada 2023, abre daqui a pouco pelo Elite 2 Preparando mais alguns detalhes aqui para a apresentação Vou abrir meu microfone daqui a pouco assim com o Ticão iniciar a transmissão E daqui a pouco também eu vou para a pista na minha corrida Bom, vamos aqui para a nossa câmera, vamos deixar a câmera de lado A câmera de lado Vou trazer aqui uns detalhes da minha câmera, estou aparecendo aí, estou chegando Informações de tela aqui E já vou apresentar os pilotos, estou de ponta cabeça ainda, peraí, não deu certo A minha configuração de câmera aqui Deixa eu ver, tinha colocado aqui no cantinho Ok, é, eu tinha colocado aqui, acho que deve ter dado uma bugada Vou arrumar, vou arrumar Vamos jogar aqui no cantinho a minha câmera Vamos fazer ao vivo mesmo Porque como eu vou jogar na câmera on-board Eu vou trazer aqui ela de cantinho aqui para não atrapalhar tanto as informações de corrida para vocês Estou de ponta cabeça ainda, não sei porquê Já arrumei isso aqui, já desvirei, acho que é a posição do celular ali Não, opa O mouse aqui está de ponta cabeça Vou fazer esse ajuste aqui rapidinho Aqui, belezinha, aí pronto Dá uma enquadrada aqui E o Chico já vai abrir a voz dele lá na transmissão também Aqui está certo Vou botar um pouquinho a minha cabeça aqui Aí, pronto Ajeitei aqui Esse começo de transmissão ainda vai na raça Porque a gente está começando a temporada aqui Vou ver se o Chicão está tudo certo para iniciar a transmissão Tudo certo aí, Chicão? Tá, estou iniciando Acabando de me preparar Beleza Apresento os pilotos e vou para a pista Vai Então, eu vou botar aqui Muito boa noite aos amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando ao vivo pelo Clube Dicas F1, iniciando mais uma super temporada, começando com o grande prêmio do Canadá. Temos aqui presença especial na noite de hoje, aqui na transmissão, hein? É, temos nossos convidados. Vamos ver quem tá por aqui junto com o Tchutchucão? Vamos lá então. Daís Aquinha, muito boa noite pra você, seja sempre muito bem-vindo, hein? Ai, começou Felina. Boa noite, Tchutchucão. Vamos pra mais uma temporada aí do Clube. Esperamos não falir a equipe da Williams como você faliu pra Tauri lá no TikTok. Hoje a enquete de hoje é essa, o Tchutchucão vai falir a Aston Martin. Estamos com treino na roxinha pelo Fórmula 1 do 23. A estreia do 23 é daqui a pouco às 22 horas. E quem estreia agora são oito pilotos aqui no grid iniciante. Eu vou na pista junto com o Felipe Brauri e faço dupla pela Williams, mas nessa temporada aqui nós vamos contar com os novatos. Na Tauri, hoje não presente o Marco Antônio Henrique, que é o do Urso, pela equipe da Alfatário, substituído pelo Jaime Carneiro, que é do 23, mas do Elite 1, mas pode substituir aqui no 22 e vice-versa. O Ricardo PG, que também é companheiro de equipe dele, um é de Caraguatatuba e outro é de Praia Grande, São Paulo, litoral sul, pertinho lá da casa do Zaquinha, da família do Zaquinha. Quem mais aqui? Deixa eu preparar minha colinha. Nosso áudio tá ok. Bom, na equipe da Alfatário meu temos a estreia do Rafa Cruz, que é, ela corria pela COA, pela URMAP, conheci ela há muito tempo, vai correr de Fanatec e CSL Elite. Vai estrear aqui no Clube pelo 22, ele que é de Minas Gerais Contagem. Paraná, Curitiba, o Kemmel Baran, amigo, acho que se não me engano do Adriano Velo, vai correr pela Alfatário meu aqui. Na dupla da Rásia, Nápoles e Primavera de Pernambuco. Então, Pernambuco e Goiás, aqui sendo representado por Gustavo Rocha, que é o Rocha HLR. E o átomo retraído, que é o Cauê Rafaelt, que eu vou brincar bastante com esse nome hoje aqui, com certeza na transmissão. Na Maquilária a gente tem Brasília, Distrito Federal e Anápolis. Goiás, deixa eu ver, corrigir aqui. E Cruzeiro São Paulo, né, Cruzeiro São Paulo, não sei se é Cruzeiro do Sul ali, acho que não. Tá com o Fanatec DD, o João Teófilo, agora pelo Playstation, se eu não me engano. Ou pelo, acho que é pelo Playstation. O Rodrigo Macedo, é o RMS11SMR. RM, Rodrigo Macedo, tá, pro Ticão ficar mais fácil pra ele aí. Dupla da Maquilária, são os pilotos estreantes. Os demais são pilotos que, na verdade, o Teófilo aqui, ele não é um estreante. Vamos dizer assim, aqui no clube faz muito tempo que ele não participou aqui do clube. Ele não chegou a participar muito das corridas aqui no clube quando correu. Mas agora vamos os veteranos, tá. Na Alpine, a gente vai ter o Gigante Mini de Jundiaí e temos o piloto do Campo Grande, mais um piloto aí do Mato Grosso, agora do Mato Grosso do Sul, que é o Júnior. Segunda temporada dele no clube, acho que ele correu no domingo, se eu não me engano, e agora vai correr agora na quinta. O Sérgio Júnior Pro é remanescente aqui nesse grid. Fomos que permaneceram aí com a 16ª posição lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E vai fazer dupla na Ferrari junto com o Marcelão Pereira, que tá com agora a Logitech 920. Usava controle lá de São João da Boa Vista, São Paulo. Tem uma vaga na Aston Martin, pra quem quer entrar aqui. E no domingo também ainda está disponível com a saída de alguns pilotos. André Rodrigo, Destroya, já veterana aqui do Xbox, que o Chico já narrou, até inclusive quando narrava na quinta-feira, ele tá voltando hoje, né. Faz dupla ali na Aston com a vaga disponível pra quem quiser participar aí. Ele quer de São Paulo, Copital e Destroya. André Rodrigo de Souza. O Goliveira, da Playstation, é de Arcos, Minas Gerais. Corre pela Mercedes e tá com a Quecetuba, São Paulo, de controle do Playstation 4. Marcelo Rodrigues, não sei se é o PS5, PS4, tá de volta aí depois de muito tempo do clube. Ele correu na temporada 9. Tá aqui do clube, faz muito tempo. E quem correu também muito tempo atrás, o Aural, piloto da Estim, na temporada 5. Vai ser piloto Red Bull, ele volta com o terceiro lugar daquela época que ele participou. Ele tá lá fora, acho que tá em Guimarães, acho que em Portugal. E o Padilha não vem hoje pela Red Bull, vai ser substituído, acho que, se eu não me engano, não sei se é pelo Eric Cisneiros. Agora me falha a memória qual piloto da Red Bull ali que ele vai substituir ele hoje. Isso mesmo, o Eric Cisneiro vai substituir, já foi vencedor de corrida nesse horário aqui. Resumindo, tio Cão, nessa temporada aqui, um grid que era dominado pelo Xbox, temos apenas 7 pilotos do Xbox aqui no Fórmula 1 2022. Temos, era pra ter, mas, temos 7 pilotos, era pra ter 7 pilotos do Playstation. E do PC, nós temos 4 pilotos, 5 contando comigo, e o Brawley, 6 pilotos. Ou seja, tá bem dividido o grid, é bem crossplay mesmo. E pra fechar aqui, tem muita gente que tem curiosidade disso, nesse grid aqui, temos um total de 7 pilotos de controle, que é muito comum em grids com assistência e iniciante. O mais velho é o Marcelão, de 81, e o mais jovem é o Átomo retraído, que é o Cauê Rafael, de 2007. Agora com você, tio Cão, e eu vou pra pista. Boa lá, Zequinha, boa sorte pra você! Então, sejam todos muito bem-vindos, a galera que tá aí na vermelhinha, a galera lá do Tio Tio Cão também. Ô, galera do Tio Tio Cão, tem o Zayron, dando um oi pro Zaquinha ali, viu, Zaquinha? Você tá famoso lá no Tok Tok, viu? É, a galera lá tá mandando um oi. Agora vamos ouvir aqui a narração do Tio Cão por parte do YouTube. E eu vou pra pista, né, gente? Que eu só tenho uma volta, praticamente, pra dar aqui no Canadá, porque eu tava apresentando os pilotos aí durante essa qualificação. Muita gente chegando na live, vamos ouvir o Tio Cão falando. Tem o Zayron dando um oi pro Zaquinha ali, viu, Zaquinha? Tem um delay pra transmissão, mas eu não quero atrapalhar lá o trabalho do Tio Cão. E vamos pra pista aqui. É, galera lá, tô mandando um oi aí pra você. O Lipe tá me dando como passo pra entrar. Tem ali no Dicas F1, você procura lá no clube. Lá você vai lá no Dicas F1. Lá na descrição do vídeo você encontra todas as informações pra poder participar aí do clube Dicas F1. Nessa temporada, exclusivamente, trazendo o Fórmula 1-222, que você vai curtir na sotaquinha. E também o Fórmula 2-0 e vinte e três. Aqui no Fórmula 1-10 vitória, vai na conhecida pelo Rocha. O Jair, 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 o Jair. Tem que acostumar aqui com o Fórmula 1-22, hein, galera? Vou jogar com assistência porque não adianta me acostumar aqui com o 22, perdão a gente ter jogado aí no Brasil recentemente. Se a gente vai treinar no 23. Ainda tô jogando com uma versão 2021 do Force Feedback do G29, pra conseguir pelo menos jogar aqui e brincar com o pessoal no 22. É um grid de novatas, vai ter muita gente boa aí chegando. Não vai ser fácil esse grid. É um semi-pro, podemos dizer assim. Parecido com um grid de liga, mas com muitos estreantes, né? Um grid com oito pessoas estreando, não vai ser fácil. Vou dar uma volta pra salvar, depois tento outra. Deixa eu ver se dá pra fazer isso nesse aqui. Dá. Vou ligar e desligar a bateria em alguns momentos pra poder dar uma outra volta. Muita gente se atrapalhando no quali, né? Deu pra ver, né? Muita gente se atrapalhando no quali, né? Opa! Olha a batida do Destroyer! Vem bancada onde? Esse senhor já vem, é. Vai começar com o pé direito. Vai seguir com a gente aí que depois a gente manda. A gente manda lá, de lado, mas a galera que vai descobrir aí que é. Onde o Dicas é que é partida de mais pó? A gente fez a gíria do curaço também. Hoje estamos no Copa 12-22. Mais um dia, eu já sigo. Parabéns, uma volta. E aí, deixa eu ver se desligar. E aí, deixa eu ver se desligar. E aí, deixa eu ver se desligar. E aí, valeu, Alex. Acho que eu vou sair, eu vou voltar e vou tentar dar mais uma, vou tentar dar mais uma, acho que eu posso melhorar esse tempo. Acho que dá para sair rápido e dar mais uma volta. Eu ia melhorar dois décimos, não sei se ia fazer muita diferença. Ora, o Brawley está com tempo de 1,10. Se eu melhorasse dois décimos, eu ia conseguir entrar ali na P6. Mas olha, eu conseguiria pegar essa posição aqui do Júnior. Vamos ver se eu consigo melhorar para ficar ali na segunda fila. Já que o Destroyer não melhora mais tempo. Vou tentar rapidinho trocar o pneu e dar mais uma volta aqui. Isso é no limite, eu acho que nem sei se eu consigo dar duas. Vamos embora. Acredito que eu consiga abrir uma volta a outra, não sei. Se eu conseguir abrir uma volta, não vou usar a bateria de novo. E aí eu vou fazer a outra com o pneu já na temperatura ideal para a Qualy. Olha, na 2,17 não dá. Então vai ter que ser nessa mesmo. Ou dá? Não, não dá. Só dá para abrir a volta mesmo. A gente vai errar essa volta. Fiz a outra com o medo. Vou tentar aquecer o máximo que puder do pneu. Entrou muito baixo do pneu. Tá bom. Tá bom. Então, como não vamos errar, vamos lá. Vai ter故ar o pneu. that while on play. Aqui topizou o pneu. Me pergunto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Cuidado nessa corrida aqui para não distracionar a faça, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O brawley na frente e eu realmente desespero. O átomo, o Rafael Cruz e o brawley brigam para este campeonato. Vai lá, segue a gente lá também. Vou treino na classificatória. Quem quiser acompanhar aqui o treino, terminou deste jeito aqui, galera. E manda mensagem para mim que depois eu respondo você, tá? Mas tem que seguir o titicão, senão depois eu não te acho. Esse é o treino. Lá no Fórmula 1, 2023. E eu vou voltar aqui para a minha câmera. Estão correndo lá para a minha câmera Xbox, 22. Vai ser para não bugar a sessão, né? O Gigante Mini está tentando voltar para o lobby. O som está legal? Tá, meu som está bem alto. Bom, combustível aqui com certeza vai ter safety car, mas eu não vou arriscar mais que 35. Colocar 34. É que economizar nessa pista é complicado, viu? Isso aqui consome muito combustível. Diminui um pouquinho a pressão. Vou subir um pouquinho agora aqui, porque eu não devo usar macio nessa corrida. Subir um pouquinho a temperatura e não vem chuva, viu? Tempo bom. Tudo certo? Ai caramba, essa estratégia não. Vamos embora galera. Vamos ajudar a crescer essa comunidade. Vamos chegar aí a 730. Vamos ver se você vai fazer essa força. Vamos lá para o branco. Branco não. Sem votos de apresentação. Bora lá. Agora vamos esperando aí. A largada, a contagem regressiva. Até os pilotos já estão no box de 40. Os seus sentapes. Tocando, tirando o combustível. Vendo estratégia de pneu. Como é que cada um vai largar. Não tem bandeira amarela. A gente me passou, não sei se... Valeu, valeu. Tá bom. Escada virtual. e aí só vai cortar o local. screensa 277 Radway, de ABS. of course. E aí você vai cair muito agora, ó. AW23 está caindo bastante. Vendo procedimentos. Os técnicos já cirou. Crução de volta para vocês. Vamos lá ali, velho Eu tô sem o HUD de novo Cara, eu vou correr sem HUD, velho Esqueci de colocar Você na raça Vamos ver como é que os golpes largaram, né? Que foi que o Catau largou em relação a que o Catau Aí, ó, tem que agir que os correntes pegam muito para largar aqui no Canadá Lembrando que a corrida do Canadá está pronto Já começou a ser uma passada Ele começou a ser uma passada Ele chegou todo Então, no ano 23, ele vai estreando aí, olha aí Olha, o rumo para cima do Catau E agora, vem a questão Tô tentando gastar a bateria toda, o gigante Aero quebrou o bico Posso perder muito tempo com ele E aí, nós vamos ver como foi uma passada E nós vamos ver em relação a hoje Ao laru do Batalhão Outro E aí, está na sexta condição daqui E ele tem xuxa Está ali, ó E aí, vai E aí, vai E um bom resultado para a noite de hoje É o Dicas é ver o ladrinho A sua 30ª temporada Nesta temporada A gente vai jogar na segunda-feira às 20h E também segunda-feira Também às 20h Então eu abro a segunda-feira E fecho o clube Vai ficar na picha Valeu Aqui é o meu barão também Tem que ser fisicar Sem fisicar Alimentar combustível Esperar estabilizar Ver se eu consigo colocar o HUD Será que dá para personalizar, galera? Não dá, né? Ah, dá, dá Oh, delícia Salseiro na transmissão E temos aí a entrada do Safety Car Safety Car na pista Vamos aproveitar Aí você vê na McLaren do RMS Vem com o bico completamente quebrado Tem uma galera com o bico quebrado Ali você vai vendo no gráfico ali A sua esquerda Olha aí, Moura vai chegando ali Para fazer a troca do bico Vem também ali o Destroyer Aqui é o vermelho Aí a Aston Martin E os duas Aston Martin aí com problemas, hein? Nossa senhora O problema do Destroyer É muito maior do que eu imaginava Não é só bico dianteiro, hein? Olha a asa traseira Olha o difusor do carro do Destroyer Destruíram, hein? Destruíram tudo, rapaz Ele vai trocar asa traseira Mas a parte da traseira Os mecânicos não podem mexer Durante a corrida Cadê? Você vai tirar a vantagem do Felipe É exatamente Quando acontece o Safety Car O líder da prova Fica muito triste, rapaziada E olha Estamos aí com 4 voltas de corrida No total de 35 voltas E já temos 5 pilotos fora, hein? Estão fora o Sérgio O Giga, o Junior, o Kevin E também o Rocha Estão aí 5 pilotos já abandonaram Isso em 4 voltas, hein? É, tudo acontece muito rápido O Wilson, o Bonner Vai chegando aí também Muito boa noite pra você, Gilson O grande Tem dano nas a traseira Tem dano nas a traseira Chegou as bolas Acho que agora volta tudo Aí, aí o HUD Tá tudo errado Vai economizar com o bichinho pra caramba Aqui Bom, se der pra ver os nomes dos caras, pelo menos Não deu, cara Não volta É brincadeira, velho Exibição de tela Configuração Layout de corrida Ele não volta Só se for na... Tá tudo assim Exibição de tela assim É, não troca Vou ter que correr sem HUD Não pararam E vamos lá, galera Tá na hora da gente começar a acompanhar os reflux Vamos embora Vamos sem mesmo Tá na hora da gente começar a acompanhar os reflux Aí tem a batida da astronaut Essa batida que aconteceu ainda na participação Olha aí, distracionou Vai ser o osso E aí vem de cara Com o próximo ano A circulação de lá A circulação de pé O HUD não volta A rodada da maquilária A rodada da maquilária Parece que tá aqui Aí, ó É, o teófilo ali Acabou o que ele voltou A ver a sua volta Vai dar mais uma volta Vai Aqui não vai dar mais uma volta Eu vou arrumar aqui Vou tentar arrumar Vou pelo menos o mapa Próximo lance Aí o lance da largada Pra quem tá chegando agora Perder o momento da largada Que é o momento mais legal da corrida Aí pra você de novo O que será cara Que o HUD não fica Lá no finalzinho Lá atrás O enrosco aí Entre Mercedes Ferrari E também ali A Alfa Tau A layout de corrida Filtro normal Filtro normal Filtro normal Filtro normal Filtro normal Sei lá por que não aparece Vamos ver se agora a gente Tá perguntando pro engenheiro mesmo Filtro normal Filtro normal Sim Delta Marcadores É Não sei por que não Agora eu entendi Vamos fazer isso No fundo Olha só Vamos fazer isso A gente vai entrar A gente vai entrar E aí Vamos fazer isso A gente vai entrar Quando a pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras vertes. O shape de carro vai entrar nos boxes desta volta. Ele está quase me batendo na minha traseira. Ele está com pneu médio. Deixa eu ver esse carro que ele vai batendo em meu carro. Mas ele vai embora para o setor. Ele vai. Ele vai embora. Então eu fico bebendo depois que está batido. Já já a gente volta para a coluna. Encerrou. Não quero. Muitos motores de travasagem. Muitos motores de travasagem. Buscai o baquecimento de peru. Os e-pilopos caem para o tom. Quem está com o trem? Ah, como eu vou deixar passar, tá mais rápido Ele está livre, aí fica bom, só acompanha eles agora O Red Bull é um prejuízo O Red Bull está fora Vem Red Bull fora Vem Alphadaune com problema O Destroider vem ali na última posição A parte de cá é o carro toda arremutada, mas dá uma prova E aí o Helfer vai eunting o minuto E o Helfer vem e vaiрывar o Minuto E aí o Helfer vai dizer E aí E aí Eita E aí E aí Passo ou não passo, espero ou não, vai pegar no vácuo. Ligaçou toda a bateria o Hugo para poder ganhar a posição. Esperar que ele não tem bateria, mas na retona. Ele consegue recuperar a terceira condição. O Gabriel está longe de um final, o que é que ele volta. Vamos ver, Gabriel. E o Thiago Santos e o Paulo que está aparecendo, está bom com a gente. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. A manhã é demais. A manhã é a segunda temporada de temporada. Vamos para o grande emprego de Gerardo. É uma boa estreia, entre 16. Lá do Barenta, a manhã é a primeira posição. Olha aí, olha o Taquinha. O Topo deu tudo bem para sumir a carta posição. O meu corpelina hoje, hein? Daquinha! Tá! Daquinha! O meu corpelina, tá sentindo a terça-feira, tá sentindo a sua vida. Os aqui, tá sentindo a sua vida. Os aqui, tá sentindo pressão, tocando terror no Canadá. O Caio Gouveia ali chegando com os carros, ele vai conseguir ver os carros aí, volta muito legal. Aqui hoje, o carro é só piorar, o carro é pior, hein? Então, o governo está na quarta posição que mais apontou a diferença de tempo do carro da frente. Vai arrependido agora ao ponto dois segundos. Ele está com a cidade do carro. A diferença de tempo do carro de trás é de... A diferença de tempo do carro de trás é de... A diferença de tempo do carro de trás é de... A diferença de tempo é que o carro desse jeito radiante, todos nós temos. E é de... A gente é de... A diferença de tempo é que o carro tem que ir para o carro, e a gente tem que ir para o carro, e o carro tem que ir para o carro, e tal, tem que ir para o carro, e tal. Não manda a diferença de tempo da posição, tanto à interrupção, A diferença com o carro da frente é de 8 segundos, direitado por milho médio gasto, direitado por milho médio gasto, direitado por milho médio gasto, a distância até o milho é de 9 segundos, 8 segundos, janela de 1,9 segundos, para a volta para acabar. Não sei ficar, deixa aí a banda não. Quantas voltas estão, né? E agora eu vou pôr o branco. Já foram sete pilotos, agora não tem mais serviço de cá, não. O Braulio foi para os boxes. Com certeza alguém não vai parar. E agora qual botão que aperta o X? A gente vai ver quem era. Vai perder um pouquinho de tempo. Dá um certo de combustível, hein? Vamos lá. A gente tem uma imagem ali do RMS. E aí o Camel também bateu ali, olha. Olha só. Quando o piloto chega aí e começa a galera com a cabeça, hein? E aí a batida ainda do RMS. Vamos lá. E aí deu a entrada do 6 de cara, né? O primeiro 6 de cara ali. Vamos lá. O Hugo preferiu ficar na pista. Vamos lá. Aqui vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A diferença na frente é de 4,5 segundos. Ele está com pneus médios novos. Nossa diferença atrás é de... ... 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 Boa noite. Segue o titicão, é do viátil, não paga nada. Confusão total, né, Adébio? A condição parece estável por enquanto, não é geral. E mesmo o Jaquinha da Vega parece realizando a visão por enquanto. Jaquinha, vem na corrida do novo. E na segunda Vega, quando a gente veio fazer aquela transgressão, esse, que é o Jaquinha, 90 minutos. Olha aí. Ah, já aconteceu com o que é que fala. Tá bem, tá bem. Já que ele tava bem, não tava mal, né? É, ele tava mais ou menos, né, mais ou menos. Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado. A temperatura ficou boa. O setor pode ser bom. 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 Vou tomar a poluição. Vamos lá. 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 Aral. Vamos lá. Vamos lá. A próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.